Fala gente, tudo bom? Estou aqui no coração do Pet Shop Lilibu Onde tudo acontece, né? Banho, tosa, com profissionais que já trabalham nesse mercado Há mais de 20 anos É verdade, são profissionais muito experientes Mas eu estou aqui no Banho e Tosa do Pet Shop Lilibu Para falar de uma parceria do Pet Shop Lilibu com a Unipet A Universidade Pet A partir desse mês de novembro Eles vão estar com cursos Tosa e banho Para você que quer ser um profissional desta área Quer ter mais informações Quer se profissionalizar Entre em contato com o Pet Shop Lilibu Tire todas as suas informações Todas as suas dúvidas O legal é que esta parceria de sucesso Inclusive com apoio de profissionais Que estão no mercado há mais de 20 anos Pode ter certeza Já vai começar a ser um grande sucesso Tem alguma dúvida? Os telefones estão na sua tela Entre em contato com o Pet Shop Lilibu Porque a partir do mês de novembro Cursos de banho e tosa No Pet Shop Lilibu Uma parceria com a Unipet Nós estamos aqui na Minas Gerais 36 Em frente aqui ao Tênis Clube Tem estacionamento aqui na lateral da loja Lembrando Sempre tem muitas promoções Em toda Pet Shop Lilibu Ah, não esqueça do hotelzinho Não esqueça da creche Mas se você quer se tornar um profissional Desta área Profissional qualificado Como esses profissionais Estão há mais de 20 anos Curso de tosa e banho No Pet Shop Lilibu Ligue e tire todas as informações